Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Conceição Sai, de fisioterapeuta, e vim falar pra vocês um pouquinho sobre a autoliberação miofacial. E o que é a liberação miofacial? É uma técnica utilizada por fisioterapeutas para diminuir dor e tensões musculares, promovendo o relaxamento muscular. Ela atua tanto no tratamento de lesões, quanto de forma preventiva. Mas o que significa esse nome miofacial? Mio vem de músculo e facial vem de tecido conectivo. Então a fáscia é um tecido conjuntivo que recobre o músculo, protegendo e coordenando seus movimentos, fazendo com que o músculo deslize entre si facilmente. Ela também é responsável pela transmissão da dor tecidual. O que significa isso? Por exemplo, se eu tenho uma dor aqui no meu pescoço, a dor irradia para o ombro. Mas por quê? O músculo que está aqui se ligando do ombro para o pescoço, ele é recoberto pela fáscia. Então a fáscia vai desde a cervical até o ombro. Então recobre todo o músculo aqui de trapézio e leva a dor da cervical para o ombro. Por consequência, a dor vai lá para o cotovelo, porque a fáscia também recobre esse músculo, que recobre esse, que recobre esse. Então eu estou aqui para mostrar para vocês o rolo de liberação miofacial. Para que serve isso aqui? Ele vai diminuir dor, diminuir tensão, promover o relaxamento muscular, aumentar a vascularização do tecido, aumento da amplitude do movimento, aumento da funcionalidade, prevenir e tratar lesões, entre outras funcionalidades. Legenda Adriana Zanotto